Uma noite de espetáculo marcou o início desta semana. O Circo Teatro Sem Lona esteve em alto graças e foi recebido pelo público com muito aplauso e muita atenção. Apesar de ser uma segunda-feira, o estacionamento do ginásio Pituchão ficou lotado. O Circo Teatro Sem Lona é uma companhia independente criada em 1996 e desde a estreia do seu primeiro espetáculo, o grupo tem participado de inúmeros festivais e mostras de teatros, além de atender prefeituras e empresas por todo o Brasil, com conteúdos voltados primeiramente à excelência da arte e com foco na educação de crianças e adultos, atendendo às necessidades da assistência social e também de áreas políticas públicas, que necessitam constantemente das artes para conscientizar as comunidades mais vulneráveis de seus direitos e deveres diante da sociedade. Com mais de 20 anos de história, conquistou mais de 70 prêmios, firmando aí o nome da companhia como uma das mais atuantes do estado do Paraná, realizando mais de 350 apresentações por ano. A vice-prefeita Angelita comentou a respeito. Estamos aqui hoje com o Teatro Circo Sem Lona, muito felizes porque as pessoas vieram, uma segunda-feira me surpreendi com esse público. Então a gente está muito contente, muito alegre de poder proporcionar isso para a população, claro, com patrocínio da Gazinha através do governo federal. Então só agradecimentos ao Grupo Gazinha. Então a gente espera que muito em breve também tenham mais eventos culturais aqui na cidade. Sim, sim, já aproveitando, a primeira vez que essa carreta vem, nós pegamos o contato, eles têm vários espetáculos, vamos programar o ano com alguns espetáculos culturais para as nossas crianças.